Salve, salve rapaziada! Aqui é Pedro do Papacapim Dando uma puxadinha na máquina, vingador Passou um bom tempo parado em casa Eu disse que vou dar um rolezinho com o garoto, que ele merece Olha a máquina aí, vingador É isso aí rapaziada, não pode deixar parado não Vamos passear com os passarinhos Fazia um tempinho que eu tinha saído com ele, com o vingador Resolvi colocar ele na gaiola e dar um rolezinho com ele Há um tempo que eu saí com esse passarinho Esse passarinho como vocês sabem, o passarinho já cantou bem no torneio Já ganhou um troféu com uma cantada boa com ele, 102 cantos O passarinho tira a onda, graças a Deus Esse passarinho quando chega no torneio representa demais Logo logo começam os torneios aí E a gente começa a puxar os passarinhos Se Deus quiser, começa logo, parar logo dessa quarentena Porque a gente ficar em casa só se estressa Então vamos ter fé em Deus que é para passar isso logo Para a gente começar a puxar os passarinhos E os passarinhos tudo bem, a gente logo para puxar os passarinhos no torneio E é isso aí rapaziada, vamos deixar o passarinho parado Vamos dar um rolezinho sozinho Não é obrigado a estar perto de ninguém Porque se estressa muito a gente ficar em casa o dia inteiro Então dar um rolezinho com o passarinho no lugar calmo Onde não tem ninguém Para evitar estar pegando essa doença E estar prejudicando sua família em casa É isso aí rapaziada Estou aqui no lugarzinho mais tranquilo Sozinho Com ele aqui, vingador O passarinho está cantando muito É isso aí, tem que esperar passar isso E logo, logo, se Deus quiser Vai passar, que é para a gente começar a puxar os passarinhos Porque para a gente que gosta de puxar passarinho para torneio Para baderna A gente já fica agoniado quando o passarinho está bem Está cantando muito Mas a gente não está conseguindo puxar o passarinho por causa disso Aí é complicado Porque nunca aconteceu um negócio desse Para estar impedindo da gente puxar os passarinhos Então é só ter paciência e pedir muita fé em Deus Para passar isso logo Para a gente começar a puxar os passarinhos Se Deus quiser logo, logo Vai começar Já estou ansioso A gente fica agoniado em casa Vendo os passarinhos cantando bem A gente tratando bem dos passarinhos Vendo que o passarinho está bem para puxar para o torneio Puxar para baderna Mas fazer o que? Tem que esperar, né? Vingadorzinho está aí Fazia um tempo que eu tinha saído com ele Fazia um tempo que eu não estava tirando ele da fêmea Porque a metida dele é junto da fêmea 24 horas, sempre com a fêmea De segunda a domínio, sempre junto Aí eu evito estar tirando ele da fêmea Mas coloco para dar um banho de sol Aí resolvi hoje dar um passeio com ele Fazer um vídeo passeando com ele Esse passarinho canta demais no torneio, rapaziada Quem não viu o vídeo dele É só pesquisar aí É o Vingador Aqui no canal Pedro do Papacapim Eu ganhei em primeiro lugar com ele 102 cantos O passarinho representou demais Vamos que vamos, rapaziada Olha o garoto vingador Canta demais esse grego Faz um tempinho que eu saí com ele Aí eu pensei Vou dar um rolezinho com ele Para não deixar parado em casa Tanto tempo Tanto tempo Tanto tempo Tudo enxergue Tanto tempo Tanto tempo Passa Fele O 나왔a Tratão Tanto tempo Tanto tempo Prazer Tanto tempo Jornal Tanto tempo Tanto tempo Tanto tempo Se inscreva no canal.